Olá, meninas! No vídeo de hoje eu vou te ensinar 7 exercícios para acabar com o culote. Sabe o que é o culote? Dá uma olhada nessa imagem aqui. Você se identifica com isso? Eu sou uma pessoa que normalmente tem culote quando eu tô treinando menos ou me alimentando mal. Então, eu tô bem experiente aí em como reduzir esse culote. O culote nada mais é que a junção de gordura localizada aqui na região do quadril e também a musculatura que fica flácida, mal ativada e aí o seu bumbum despenca e cai aqui mesmo e aumenta bastante o culote. No vídeo de hoje, os exercícios vão fortalecer muito a sua musculatura deixando o seu bumbum redondinho. Um recado importante, se você quiser, pode usar durante essa aula um parzinho de halteres ou uma caneleira de 2, 3 quilos que vai deixar o exercício super intenso se você já for uma aluna avançada. Vamos começar? O primeiro exercício é o famoso afundo. Excelente para trabalhar a musculatura da perna, da coxa e do bumbum. O que você precisa fazer? Perna afastada na largura do quadril e do ombro, uma passada grande à frente e aí sim você afunda. Você vai perceber que vai ficar muito melhor manter o equilíbrio. Então vamos lá para o afundo. Quero 15 repetições com cada perna. Afastada na largura do quadril, um passão grande e desce. A força do afundo fica na perna da frente, você empurra com o seu calcanhar para subir e atrás é só estabilidade, tá bom? Um, cinco, seis, sete, oito, nove, mais cinco, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. E agora, do outro lado. Afasta, mantém postura, costas retas, perna da frente, força. Um, dois, três. Continua. Pensa no seu oculote que vai embora. Dez. Falta só mais cinco. Quatro. Três. Dois. E a última, um. Aê, relaxa. Segundo exercício, excelente para a interna de coxa e também para melhorar o culote, é o famoso sumô. Pernas afastadas aqui. Na diagonal, além do seu quadril, ó, bem agradar o seu afastamento, o joelho acompanha a linha do seu pé. Você agacha com o bumbum lá para trás e não deixa o seu joelho fechar. A nossa tendência é fazer aqui, ó. Não. Acompanha o pé. Vamos lá. Dois. Três. Quatro. Seis. Continua. Dez. Olha o seu joelho, hein? Dois. Treze. Quatorze. Quinze. Relaxa. Uh! E o terceiro exercício, básico também, arroz com feijão, mas que dá muito certo, é o agachamento tradicional. Pernas na largura do seu quadril, não precisa afastar muito, nem deixar muito fechada. É muito importante observar sempre o alinhamento do seu joelho. Algumas pessoas têm dificuldade de manter a perna reta e o joelho acompanhar a linha do pé. Então, observa para onde vai o seu joelho e mantém o afastamento da sua perna acompanhando esse alinhamento. Vamos lá. Quinze repetições. Bumbum lá para trás. Um. Dois. Sete. Bumbum lá para trás. Nove. Onze. Doze. Abre as costas, abre o peito. E a última, quinze. Relaxa. Mantendo a linha ainda dos agachamentos. Um exercício excelente também para o glúteo é fazer o agachamento isométrico. O que é isso? A gente vai descer, sustentar na posição e fazer pulse e insistência lá embaixo, sem subir. Então, posiciona no agachamento. Desce, permanece e sobe e desce sem estender todo o corpo. Vamos fazer vinte pulses aqui embaixo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Continua. Treze. Tá queimando, né? Eu sei. Quinze. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Relaxou. E agora, os próximos exercícios são mais três. Os mais poderosos para eliminar o seu culote. Lá embaixo, no chão. Se quiser, pega um colchonete e vamos lá. O que você vai fazer agora? Deitada no chão. Coloca um colchonete para você. Eu não tenho esse privilégio aqui. Não tenho que deitar no gelado, menina. Por você, eu faço tudo. Depois você comenta para mim. Dá o seu like, tá bom? Ó. Pés na largura do seu quadril. Mão apoiada no chão. Com a força de calcanhar, suspende o seu tronco e desce. Não fica olhando para mim para o lado, tá? Olha para frente e repete comigo. Vamos lá. Um. Contrai bem o bumbum. Dois. Três. Quatro. Duvida se eu não senti o seu bumbum nessa aula. Cinco. Seis. Aperta bem o bumbum. Sete. Oito. Continua. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Aê. Relaxou. Agora, na lateral. Você vai deitar na lateral do seu tronco. Colocar o seu cotovelo aqui no chão. Pode dobrar a perna da frente. Cuidado para você não apoiar no osso do seu quadril. Apoia um pouquinho mais para frente, saindo do osso do quadril. A sua perna pode ficar com o pé em flex aqui, ó. O pé flexionado, tá? Sobe e desce. Quinze vezes, tá? Aperta bem o bumbum. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vamos lá. Queima, né? Eu sei. Mas dá resultado. O outro lado. Vamos lá. Vamos agora, menina. Não deixa o desânimo pegar, não. Ó. Dobra a perna. Sai daqui do osso do quadril. Não deixa eu pegar o seu quadril e vamos, ó. Um. 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 Seis. Pega firme comigo. Vamos lá. Eu não vou te abandonar. Você não vai me abandonar. Nós duas juntas. Vamos ficar muito gostosa. Vamos lá. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Aê. Uh! E agora, nosso sétimo e último exercício. Uma extensão de quadril pegando bem aqui localizado no glúteo, tá? Nós vamos ficar em quatro apoios. Pode apoiar o seu cotovelo no chão. Fica bem alinhadinho aqui na posição de quatro apoios. A perna vai estender. Então, aperta o bumbum e sobe, ó. Estabiliza a lombar, tá? Quinze para a perna. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Não toma o seu quadril para a lateral. Deixa ele alinhado com o chão. Dez. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Alterna. A outra perna. Estende. Vou lá. Um. Dois. Quatro. Cinco. Seis. Continua. Olha o lombar. Nove. Doze. Treze. E a última. Quinze. Alonga meu bumbum. Atrás. Alonga, 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 alonga. Volta devagar. Dez. Solta bem essa perna. E essa foi a nossa aula com os melhores exercícios para o bumbum, para você fazer na sua casa. Como eu disse no começo do vídeo, você pode fazê-los também com o pezinho. Você vai deixar o exercício mais intenso ainda. Mas se você é iniciante e começa só com o peso do seu corpo, eu tenho certeza que você vai sentir muito sua musculatura. Trabalhar, ficar cansada e o resultado no seu colote vai ser enorme. Gostou desse treino? Gostou desse treino? Comenta aqui embaixo para mim. E para você que quer virar minha aluna, quer fazer parte da nossa comunidade de mais de 150 mil mulheres, que estão super felizes e satisfeitas com o próprio corpo, se cuidando em casa, baixa agora o meu aplicativo que está aqui na descrição desse vídeo. Lá tem uma série de vídeo-aulas e uma agenda de treino personalizada para você. Eu quero te ajudar a chegar no seu objetivo. Baixa o meu aplicativo que está aqui embaixo que eu te espero lá nas aulas. Tchau! Tchau! Tchau!